Olá pessoal da Vendas Shop Tensílios da Limpeza Para vocês que gostam do balde com pedal A nossa loja tem a pronta entrega aqui Ele é um balde bem resistente Aqui vem, acelera bastante Vem com dois esfregões E o cabo dele aqui, bem fácil de usar, gente Bem prático Isso aí, balde com pedal É Vendas Shop Muito obrigado